Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, guarde essa palavra, príncipes, é importante guardar essa palavra, não era qualquer pessoa, eram príncipes, não era para pegar qualquer um, eram príncipes, amém? Eles foram escolhidos para quê? Para estar na terra de Canaã por um período, qual era a ideia? A ideia de Deus é poderosa, é maravilhosa, doze espias iam ficar na terra, iam ver tudo que a terra tinha de bom, experimentar tudo que a terra tinha de bom, e quando eles voltassem, eles iam incendiar o coração daquele povo, e aquele povo iria para a batalha, já saia para a batalha como vencedor, e não como derrotado, por isso que eu disse no início, nós precisamos aprender a enxergar como nós somos, quem nós somos em Deus, amém? Nós precisamos ver e enxergar e andar naquilo que Deus, como Deus vê você, e não muitas vezes como você o vê, você, desculpa, como você se vê, você precisa aprender a andar, a marchar, a guerrear, como Deus vê você, aí faz toda a diferença, meu querido, aí faz toda a diferença em vencermos a batalha, amém? Se você vai para uma batalha e já vai derrotado, meu amado, dificilmente você vai sair um vencedor dessa batalha, não há possibilidade alguma de você vencer, mas se você vai para a batalha, sabendo quem você é em Deus, então você se tornará um gigante no Senhor, amém? Bom, guardou a palavra príncipes aí? Eu gostei dessa palavra príncipes, agora vamos para o versículo 27, vamos por aqui, porque tem nomes, bastante nomes aqui, e vamos para o versículo 25 agora, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, recebido uma promessa de Deus, que iriam para uma terra que mana leite e mel, eu quero que você se situe aqui comigo, numa promessa dessa querida, queridos e amados de Deus, a promessa é ir para uma terra que mana leite e mel, só que a terra onde eles estavam, era uma terra completamente diferente dessa terra, não havia possibilidade alguma, de eles estarem numa terra que mana leite e mel, no meio do deserto, mas o nosso Deus, é o Deus do impossível, digam glória a Deus, Deus, talvez você olhe para a sua situação hoje, querido, e se encontre num grande deserto, mas você não deve olhar para o deserto da sua vida, você deve olhar para as promessas de Deus, Deus tem prometido bênção para a sua casa, para a sua vida, Ele vai cumprir, digam glória a Deus, digam aleluia, eu poderia ficar pregando aqui 15 dias, com relação a passagem pelo deserto, tudo que aconteceu para eles no deserto, coisas que tentaram desanimar a fé, coisas que tentaram desestimular a luz, mas eu creio que no final, você sabe disso, eles experimentaram o melhor de Deus, e aqueles espias estavam experimentando a promessa de Deus antecipada, tiveram o grande privilégio de experimentar o melhor de Deus, isso nos remete a muitos pensamentos, nos remete a muitas verdades que nós podemos ficar falando aqui, mas eu queria que você entendesse uma só verdade, os príncipes do Senhor, poderão experimentar o melhor de Deus, a promessa do Senhor, ainda em vida, digam glória a Deus, talvez você ache que o que Deus tem melhor para você, vai ser só lá no céu, eu creio que o céu é incomparável, eu creio que o céu é algo que não chegou ao seu coração, algo que não veio ao seu pensamento ainda, o que Deus tem reservado para você e para mim, meu querido, então muitas promessas de Deus, são de conquistas e vitórias aqui na terra, que você vai experimentar para a glória do Senhor Jesus, digam amém, digam aleluia, digam eu recebo essa palavra na minha vida em nome do Senhor Jesus, eu recebo essa palavra na minha casa em nome de Jesus, você, meu amado, vai experimentar o melhor de Deus, porque você é príncipe e princesa do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor, até aqui estava maravilhoso querido, mas uma coisa fez com que aqueles homens, não experimentassem mais, o melhor de Deus na vida deles, tudo está ligado, amados, como você enxerga as coisas, eu acho interessante, eu às vezes vejo filme, assisto uma parte, assisto outra, depois o filme passa de novo, assisto outra, e no final quase que assisto o filme inteiro, mas vocês devem conhecer um filme, que o moço, ele participava de um reality show, ele não sabia disso, ele era filmado o tempo todo, como que é o nome do filme, quem assiste aí? Show do quê? É, eu acho que é isso mesmo, esse cara, ele vivia uma vida real, fictícia, como que pode isso? Ele via num reality show, quem já assistiu? Nossa, passou um monte de vezes já, eu já assisti três vezes esse filme, não inteiro, né? Eu assisto uma parte, assisto outra, na verdade, ele estava fazendo parte de um grande cenário, a parte que eu acho mais interessante é no final do filme, se eu contar agora, você não vai assistir mais, mas tudo bem, ele pega um barquinho, ele quer descobrir algo novo, ele começa a entender que tem vida, além daquele lugar onde ele estava, tem vida fora do útero, as crianças que estão sendo geradas no útero, elas acham que ficam com essa expectativa, tem vida, a partir daqui do útero, e esse moço, ele pega um barquinho e vai embora, vai embora, vai embora, e ele bate em alguma coisa, ele dá de cara, com um grande cenário, uma grande imagem, uma grande pintura, um grande quadro, vivia um mundo de ilusão, ele vai de encontro a esse quadro, ele enxergava as coisas que as pessoas queriam que ele enxergasse, o quadro era pintado da forma como as pessoas queriam, e ele enxergava aquele quadro, e achava que era só isso que existia, então meu amado, na sua vida, o que vai determinar a sua conquista, é como você tem enxergado o quadro que estão pintando na sua frente, como é que você tem enxergado a sua vida querido, como é que você tem enxergado o seu futuro, como é que você tem enxergado o seu dia de amanhã, como é que você tem enxergado os seus valores, como é que você tem visto você, como é que você tem visto o seu futuro, isso determina muito onde você vai chegar, Isso determina muito, amados Qual vai ser o nível de sucesso que você terá na sua vida aqui na terra Como você se enxerga, querido? Lembre-se que a palavra que você guardou até agora é príncipe Lembre a palavra que você guardou aqui, qual era mesmo? Verdadeiramente, Deus no mente E agora vamos continuar lendo Você vai entender o que eu estou falando aqui Versículo 27 Já lemos 27, 28 agora O povo, porém Ó, tem um porém aqui, querido O povo, porém Que habita nessa terra É poderoso E as cidades Muito grandes E fortificadas Também vimos ali Os filhos de Anak Os Amalequitas Habitam na terra Do Negete Desculpa, do Negéb Os Eteus Os Jebuseus E os Amorreus Habitam na montanha Os Cananeus Habitam ao pé do mar E pelo ribeiro do Jordão Então Caleb Fez calar o povo Perante Moisés E disse Eia Subamos E possuamos a terra Porque certamente Prevaleceremos contra ela Porém os homens Que com ele tinham subido Disseram Não podemos subir contra aquele povo Porque é forte Porque é mais forte Do que nós E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra Que habitavam Obrigado meu querido Que habitavam Que havia espiado Dizendo A terra pelo qual Pelo meio da qual Nós passamos A espiar É terra Que devora os seus moradores Primeira mentira E todo o povo Que vimos nela São homens De grande estatura Também vimos ali Gigantes Os filhos de Anak E são descendentes De gigantes E éramos aos seus próprios olhos Como gafanhotos Assim também Éramos aos seus olhos Aqui tem duas formas De enxergar uma situação Querido A forma de enxergar Uma situação Com os olhos de Deus Com o quadro Que Deus pinta E a forma de enxergar Como nós pintamos O quadro O quadro Do final Como você tem enxergado Com os seus olhos Com os olhos de Deus Ou com os olhos De outras pessoas É comum Nós enxergarmos Algumas coisas Com os olhos De outras pessoas Querido Como eu disse Para os amados A historinha Daquele filme Que eu não sei mais o nome O moço Só enxergava Aquilo que as pessoas Queriam que ele enxergasse Ele só via Aquilo que as pessoas Queriam Que ele olhasse Enxergasse E visse Daquela forma O quadro Que pintavam Para ele Era um quadro Fixo Até que no final Do filme Ele descobre Que aquilo Era uma grande mentira Não era uma vida real Era uma grande mentira Acontece que muitas pessoas Vivem numa grande mentira Hoje Amados Tem enxergado Com quadros Já prontos Tem Três formas De enxergar O mundo hoje Enxergar o seu futuro Hoje Enxergar a sua vida Hoje A forma de Deus Qual é a forma de Deus A forma Do mundo E a sua forma A nossa forma Está muito ligada A forma do mundo Porque nós somos Formados Ou Embutidos Na nossa mente Alguns quadros Que não são verdadeiros Alguns quadros Que são falsos E nós Às vezes Amados Passamos a olhar Conforme Mas nós Temos que aprender A enxergar Com os olhos De Deus O quadro Que Deus Pinta pra você Amém? Digam glória a Deus Se nós Começarmos a olhar Com os olhos De Deus Amados Nós vamos Conquistar Nós vamos ser Vencedores Aqui na terra Amém? Vamos continuar Bom Já lemos tudo Que tinha que ter ido Aqui no texto Mas eu queria Só que você Guardasse Então Quem eram as pessoas Que estavam lá Eram príncipes Escolhidos Que estavam naquele lugar Você meu querido Está aqui nessa noite Você é escolhido E escolhida De Deus Não importa O que as pessoas Digam a seu respeito Não importa O que as pessoas Queiram pintar E queiram Da maneira como queira Que você enxergue Você é escolhido E escolhida de Deus E isso é verdadeiramente Isso é verdade Isso é verdade Porque Deus não mente A palavra do Senhor Diz que Ele te escolheu Digam aleluia Deus te escolheu Meu querido Deus te escolheu Para o sucesso Deus te escolheu Para a vitória Deus te escolheu Para a conquista Deus te escolheu Para o melhor Dessa terra Digam glória Ao Senhor Jesus Aplauda ao Senhor E glorifique o nome dele Meu amado Deus te escolheu Deus pintou Um quadro De vitória Para você Deus pintou Um quadro De conquista Para você Meu amado E Deus não abre mão Disso Querido Deus não abre mão Desse quadro Que ele pintou De vitórias Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família Para os seus filhos Embora às vezes O deserto Nos faça enxergar Um quadro diferente Querido Embora às vezes O deserto Nos faça enxergar Que não vai dar certo Embora a gente Olhe para o deserto E fale Não vai funcionar Esse negócio Mas Deus Está no controle E ele é que Pintou o quadro Da sua conquista Da sua vitória Digam glória Ao Senhor Jesus Você é príncipe Meu irmão Você é princesa Meu irmão Ande nessa terra Como príncipe Como princesa Como vitorioso Que o são Em nome do Senhor Jesus Amém Vamos lá então Você percebeu Que algumas pessoas Enxergaram Um quadro De derrota Eles não viram O quadro de Deus Viram o quadro deles Viram o quadro do mundo E se nós olharmos Para o quadro Que o mundo pinta Para o quadro Que o mundo tem Falado Nós não vamos Experimentar o melhor De Deus O que que Josué e Caleb Falou Nós vamos Chegar lá E vamos conquistar Por que que ele Falou isso Querido Porque ele acreditava No quadro de Deus Ele acreditava Na pintura Que Deus fez Para ele Amados E não No que os seus olhos Viam Os seus olhos Podem se trair O seu sentimento Pode se trair Querido Mas o que Deus Tem planejado Para você É maior Do que você imagina Então nós temos Que muitas vezes Rejeitar E aprender A olhar A enxergar Com os olhos De Deus Meu querido Não é fácil As vezes Nessa situação Que vivemos Nesse quadro Tão Confuso Que o mundo Vive hoje Mas você Precisa olhar Pela ótica De Deus Querido Você está Num palácio Como príncipe E você pode Enxergar Um lugar De vitória E de conquista Em nome Do Senhor Jesus Amém Digam glória A Deus Digam aleluia Louvado seja O nome do Senhor Querido Essa palavra Ela veio no meu coração Já Desde a semana passada Nós estamos Caminhando Num agir Quer dizer Numa palavra Direcionada De Deus Primeiro é filhos Filhos convidados Para sentar a mesa E agora os filhos Precisam olhar O que está Sob a mesa Do Senhor E não o que está Debaixo da mesa Ou melhor Olhe para o quadro De Deus Querido Para a sua vida Olhe para aquilo Que Deus tem Para a sua casa Olhe para aquilo Que Deus tem Para os seus filhos Olhe para aquilo Que Deus tem Para você E olhe para quem Você é Você não é qualquer coisa Meu querido Você é príncipe E princesa Amém Marcou a palavra Príncipe Foram príncipes Que foram para aquele lugar Mas sabe o que Algumas pessoas Olhavam Eles falavam Mais ou menos assim Nós Perto daqueles homens Nós somos como Gafanhoto Nós somos Um gafanhotinho Que pode ser pisado Que pode ser Varrido Que pode ser Desprezado Sei lá O que mais pode fazer Que um Um bichinho desse Nós somos gafanhoto Na verdade Eles não eram Gafanhoto Eles eram príncipes Amém Digam glória a Deus Você olha para uma situação De emprego Vai lá fazer O seu O seu É A sua entrevista Você vai fazer lá O seu O seu teste Você pode falar Nossa Eu estou no meio De gigantes aqui Eu sou tão pequenininho No meio desse Desse povo Gigante aí Mas eu quero que você vá Amados Para a entrevista Para o teste Para as suas compras Eu quero que você vá Meu querido Como o príncipe do Senhor Que você é Como Deus te vê E não como você Está acostumado A enxergar você Você é príncipe Você é princesa Digam glória a Deus Quando eu falei As compras aqui Não é para gastar Não viu querido É que tem gente Que compra para vender Então vai as compras Comprar e vender Então você chega lá Nas compras Como príncipe Tá bom O seu negócio É comprar e vender Senão eu falava Eu entendi da palavra Que é para mim gastar Marido Você está muito mão de vaca Solta a grana aí Olha a pregação Não estou falando isso Queridos Aqueles homens Que não enxergaram O quadro de Deus Eles não Entraram na terra prometida Só experimentaram E eles Além de não entrarem Atrapalhou outros Quem não enxerga Com o quadro de Deus Além de não Usufruir o melhor De Deus Atrapalha os outros Atrapalha como? Pintando um quadro Errado Pintar um quadro Diferente Para as pessoas Mas se você Olhar com os olhos De Deus Você vai entrar Na terra prometida E você vai levar Pessoas A experimentar O melhor de Deus Junto com você Nós precisamos disso Meu amado Nós precisamos Começar a enxergar Quem nós somos Em Deus Nós precisamos Lutar contra o quadro Que nos é pintado E olhar para o quadro Que Deus tem pintado Para você e para mim Temos que olhar Para as promessas De Deus Porque Deus não mente São palavras verdadeiras Para a sua vida Meu querido Eu quero que seja Renovado no seu coração As promessas Que foram feitas No passado Querido Eu gosto de trazer Esse sentimento De trazemos Aquilo que Deus prometeu Porque muitas vezes Aquilo que Deus prometeu Está obscurecido Na nossa mente Na nossa visão Por quadros Que não são de Deus Deus vai cumprir Na sua vida Querido Tudo que prometeu Porque você é príncipe E princesa Escolhido e escolhida Dele Em nome do Senhor Jesus Não jogue a toalha Não querido Não jogue a toalha Olhe Com os olhos De Deus E você Vai experimentar O melhor de Deus Nessa terra ainda Querido Amém Digam glória a Deus E estou falando De um tempo De vitória Aqui amados Deus não quer Que você chegue no céu Lá Tudo lascado Né querido Deus quer que você Chegue no céu Fala Olha eu vi na terra Passei luta Mas tive vitória Em tudo E agora estou aqui Com o Senhor Para sempre Essas promessas De Deus aqui Querido É para viver Aqui na terra Em benção de Deus Para você Para sua família Para sua casa Mude a sua ótica Mude a maneira De enxergar as coisas Querido Põe um outro óculos Mas não é um óculos De mentira Não é um quadro mentiroso Não É o quadro Que Deus tem pintado Para você E para sua casa E para o seu trabalho Para o seu serviço Para os seus negócios Deus pode mudar Todas as coisas Em nome de Jesus Amém Aprenda a olhar Lá na frente O que Deus tem para você E nós vamos Aqui na terra Experimentar um pouco Do céu Querido Aqueles príncipes Experimentaram Um pouco Daquilo que Deus Tinha prometido Nós podemos experimentar Aqui na terra Amados Tudo que Deus Tem prometido Nós vivemos aqui E tudo que nós Vivemos aqui É muito pouco Perto daquilo que Deus Tem no céu E Deus te dará O melhor aqui na terra E o melhor no céu Digam glória a Deus Digam aleluia Louvado seja o nome do Senhor Então eu quero que você Se posicione na sua vida Querido Como príncipes e princesas Não como derrotado Amém O diabo quer soprar No seu ouvido Você é derrotado Você é um perdedor Você é um fracassado Você é uma fracassada E o Espírito Santo O Senhor fala Não, você é príncipe e princesa Para a glória do Senhor Amém E para isso Nós vamos viver Como príncipes e princesas Não vamos viver Na derrota Querido Não vamos deixar A derrota Abater o nosso coração Então eu quero que você Faça um link Com a palavra Filho Sentado à mesa Olhando para as promessas De Deus É ali o nosso lugar Sentado à mesa De Deus E não embaixo Amém Olhando para o melhor De Deus Na sua vida Na sua casa Em nome do Senhor Jesus Feche seus olhos Feche seus olhos um pouquinho Só querido Eu quero que você Eu sei que as palavras Não 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 é suficiente Para convencê-lo De algo E nem transmitir Aquilo que Deus tem Para você Mas eu acho Que a palavra Ela te levará Ao melhor Na sua vida Se você quiser Querido Não temos a proposta Aqui de Fazer com que você Tenha um Uma mágica Na sua vida Mas estamos falando aqui Enxergue com os olhos De Deus Querido Olhe com os olhos Do Senhor Aquilo que Deus tem Para você Aquilo que você é Você é filho Você é filha Você é filho e filha Para sentar Na mesa do Pai Eu quero que você Comece a rejeitar O seu pensamento Errado Eu quero que você Comece a rejeitar O pensamento Que não vai dar certo Eu quero que você Comece a rejeitar A visão Que não vai dar certo Enxergue com os olhos De Deus Veja o que Deus Tem para você E como Deus o vê Você é príncipe Você é princesa Na aflição Quando não vejo solução Digo a mim mesmo Minha alma espera em Deus Abro os meus lábios E creio Mesmo contra a esperança Creio em um Deus Para quem tudo é possível Creio em um Deus Que tudo pode mudar Creio em um Deus Que fez o céu Até o mar Todo poderoso Mas é fiel Para se importar Comigo Se importa Comigo Se importa Deus para os céus Para te ouvir Meu querido Deus para os céus Para te ouvir Minha irmã Se importa Comigo Se importa Comigo Se importa Comigo Deus se importa Com você querido Deus se importa Com os seus sonhos Deus se importa Com o seu desejo Ele quer te fazer O melhor Meu amado Alinhe os seus sonhos Aos sonhos de Deus Alinhe os seus desejos Aos desejos do Senhor E viva o melhor De Deus Nessa terra Meu querido Creio Aqui não é o fim Creio Aqui não é o fim Creio Creio Eu creio Até o fim Eu creio Aqui não é o fim Aqui não é o fim Creio em um Deus Para quem tudo é possível Creio em um Deus Que tudo pode mudar Creio em um Deus Que fez o céu A terra e o mar Todo poderoso Mas é fiel Para se importar Comigo Se importa 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 Comigo Amém.